Opa, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Biotrópica. Eu sou o Renato Gaiga, um dos co-fundadores da empresa e um dos criadores do Mecanismo IRF. E hoje é um momento muito especial pra gente, pra Biotrópica, pra mim, porque eu tô gravando esse vídeo pra oficializar uma parceria com uma empresa que a gente admira muito, uma empresa que eu já sou cliente, que é a Anolis Books. E dá uma olhada no tamanho da caixa cheia de livros que a Anolis nos mandou e que eu vou abrir junto com você. Então vem! Olha só, aqui a gente tem 20 livros do Amfíbios das planícies costeiras do extremo sul do Brasil e Uruguai. Um livro maravilhoso, um guia de campo. Pra quem é apaixonado por anfíbios, esse é um guia indispensável. na sua biblioteca. Vou abrir ele aqui, vou abrir uma unidade. Eu abri um livro aqui pra mostrar pra vocês. Os autores são Maneiro, Loebmann, Tosete e Fonte. E agora eu vou mostrar por dentro. É um livro que eu tenho, um livro que eu recomendo você adquirir também. Ou dá a sorte de participar de um dos sorteios que a gente vai fazer. Vou mostrar aqui por dentro. A gente tem várias espécies muito bonitas, com várias fotografias, legenda aqui, mostrando que o animal ocorre em banhado, a espécie é diurna. Nós temos vários tipos de legenda pra facilitar o entendimento. É um guia de campo, muito completo. E aqui, ó, ele tem figuras, fotografias mostrando estruturas específicas dos animais, e explicando o que é cada uma dessas estruturas, pra facilitar a identificação da espécie. Porque aqui a gente tem uma chave de identificação. Olha só que livro completo. Recomendo muito. Em nome da Biotrópica, eu quero agradecer e muito a Anolis Books e ao Magno Segala, que é proprietário da empresa. Pra quem não sabe, o Magno também é herpetólogo. Quero agradecer por essa parceria, pelo envio de livros. E eu sei que é só o começo. Eu sei que mais livros estão chegando pelo correio. Então eu já peço pra você seguir a Anolis Books nas redes sociais. Tá aqui, ó, o arroba deles aqui no Instagram, arroba Anolis Books. E também pra que você visite o site pra adquirir livros na área da biologia, na área da zoologia, ecologia, livros teóricos, guias de campo, até livros antigos usados, aqueles clássicos, você pode encontrar por lá. Então tá aqui, ó, anolisbooks.com.br. Muito, muito, muito obrigado. Essa parceria tá sendo muito valiosa pra gente. E esses livros, alguns deles, a gente vai sortear. E outros, na verdade a maioria, a gente vai dar pra alunas e alunos nossos do Mecanismo IRF que renovarem as suas assinaturas anuais com a gente. O Mecanismo é o nosso treinamento online que insere profissionais no mercado da consultoria em quatro meses ou menos trabalhando com resgate de fauna. E o acesso quando a pessoa se matricula é por 365 dias. E depois que passa esse período, o aluno ou a aluna pode renovar. E a cada renovação, a gente vai dar um livro pra você. Siga a Biotrópica nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E, mais uma vez, muito obrigado a anolis. Tamo junto. Aqui foi Renato Gaiga e até o próximo vídeo. Abraços.